Olá pessoal boa noite eu tô aqui para dar uma dica bem legal para vocês hoje novamente hoje nós estamos aqui novamente com a mamona e eu fiz um vídeo algum tempo atrás da mamona para curar hemorroidas na verdade ela não faz um tratamento paliativo para aliviar sintomas não tá ela cura mesmo a hemorroida é só você olhar lá no vídeo no canal do homem da tocha fim das hemorroidas e você vai ver como é feito o tratamento e vai ver lá nos comentários quantas pessoas já sararam da hemorroidas através desse tratamento mas eu quero passar para você que não é só no tratamento da hemorroidas ela também serve sabe aquela coceira que às vezes dado anos aquele prurido e às vezes também logo após você ter uma diarreia agride bastante aquela região às vezes eles ficam ardendo coxando e inchado né então você fazendo um banho de mamona você alivia esse inchaço essa coceira esse prurido então quero dizer para vocês só que é um pouco diferente do tratamento para hemorroidas porque você não precisa repetir isso vai fazer uma vez só você vai pegar 10 folhas de mamona é só folha com o talo tá bom não precisa pegar as sementinhas não e você vai colocar numa panela com mais ou menos uns 4 litros d'água eu já tenho ali no fogo para facilitar o vídeo para ficar um pouco mais rápido eu já tenho ali no fogo já vou mostrar para vocês você espera a água ferver quando a água estiver fervendo você coloca as folhas e deixa por 15 minutos deixa ferver por 15 minutos olha então está aqui eu coloquei a água deixei ela ferver coloquei a mamona ela está aqui fervendo já faz por volta de 15 minutos então nós vamos tirar do fogo e voltar novamente para a bacia eu vou desligar porque eu vou precisar das duas mãos e daqui a pouco eu volto então aqui estamos nós já colocamos novamente dentro da da bacia e aí a gente vai tirar com uma espumadeira pode ser como eu estou fazendo vai tirar essa mamona que ela ficou já não está mais aquele verde clarinho tá vendo ela perdeu agora já ficou um verde bem escuro e essa água dá uma sopradinha na fumaça lá ela ela fica uma água verde tá vendo essa água verde é que tem as propriedade curativa então nós vamos pegar essa água verde e levar ela até o banheiro esperar ela ficar morna e depois que ela ficar morna fazer o banho de assento tá vendo tá aqui estamos no banheiro coloca num lugar que seja mais cômodo aqui por exemplo pode colocar encostado na parede porque assim a gente pode sentar encostar a costa na parede tá bom fica mais confortável a água tá ali ela tá quente ainda vai ter que esperar ela ficar morninha e para ficar mais à vontade eu vou dar uma dica também não traz o celular para o banheiro não você pode aproveitar até para ler um livro você pode enxergar e ainda posso recomendar viu é a revolução dos bichos é um excelente livro para você é ler e comparar com a nossa política atual a revolução dos bichos é a sangue frio é um livro também muito bom é um espião que saiu do frio é e alguns do jorge amado como capitães da areia é um livro muito bom também tem do machado de assis dom casmo então aproveita aproveita para esse momento para um pouquinho de cultura um pouquinho de lazer e ainda você faz um tratamento passa 15 minutos e depois de 15 minutos você levanta enxuga mas não enxuga enxuga só as nádegas tá não enxuga no centro porque essa água é bom permanecer e você vai ficar é fazer três vezes por dia e você pode fazer por três dias seguido mesmo que às vezes no primeiro dia você já não vai sentir mais nada mas continua faz até o terceiro dia porque aí você vai estar tranquilo você tá vai estar livre de uma coceira você vai estar livre de um inchaço de uma dor tá bom e se você já tiver tendência hemorróida você já vai curando hemorróida junto também e se você tiver hemorróida faz esse banho do jeito que tá aqui que você vai estar só que você vai ter que repetir se você tiver hemorróida depois de uns 20 25 dias você repete de novo do mesmo jeito mais três banho e depois você vem aqui comentar comenta o que foi que aconteceu porque incentiva outras pessoas e estão em necessidade estão passando dificuldade com dor sofrendo você ajuda elas melhorar sua saúde gente tá bom e pode passar isso para frente passa de maneira escrita falada vídeo da maneira que você acha melhor porque o que mais importa mesmo é a gente ver cada vez mais é as pessoas curadas e quando você fica curado coloca aqui a gente fica muito feliz cada pessoa que coloca aqui que se curou que melhorou a gente fica muito feliz é o nosso melhor pagamento tá bom canal do homem da tocha vale do ribeira litoral sul do estado são paulo cidade de iguape jureia barra do ribeira tá bom até mais boa noite aqui